E aí, meu amigo, vai querer me bater mesmo? Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? E eu tô liso, é? Eu tô liso, é. Subulinado. O Peralius, hoje, entre episódio e outro, não somos mais vagabundos. Não. E o que a gente fez? A gente deu uma organizada na base, deu uma construidinha aqui e preparamos o terreno pro que a gente vai fazer por esse episódio. Beleza? O Peralius, chega aqui que eu vou falar o que a gente vai fazer. Só pra os caras dizerem que eu não tô liso, né? Ó. Como é, amigo? Se liga. A mineradora tá desligada por enquanto. Certo. O que que acontece? A gente tirou toda a água de lá. A mineradora já quebrou os blocos. E o que a gente vai fazer? Eu quero que, ao invés de a gente ter que ficar toda hora saindo da fábrica pra vir aqui buscar os minérios, eu quero que os minérios já estejam todos aqui na fábrica. Então eu criei esse espaço aqui, ó. Vem ver. Cadê você? Ih, caiu. Parabéns. Ficou meio o coração. Estou indo. Estou indo. Tudo um plano de deus de ter caído aqui. Com certeza. Eu te dou certeza. O x-x tá quebrado. Cadê você? Tom. Vem cá. Estou tentando chegar aí em cima. Aí, ó. Eu criei esse lugarzinho aqui, ó. Pra gente fazer uma distribuidora. Tá vendo o lugar desses blocos aqui? Distribuidora de... Que vem de cachaça? Isso. Ah, tá. Vamos à cachaça. Onde que vai ficar as coisas dela? Ó, aqui. Aqui vai ficar os baús dos itens que a gente menos usa. Tudo isso aqui vai ser baú de diamante. Então a gente vai ter um trampo do caralho. Aqui também vai ficar baú de diamante. Só que aqui vai ser das coisas que a gente utiliza e que vão ser processadas. Nesse baú aqui no final vão ser as coisas que vão ser processadas. A gente vai passar um tubo aqui por baixo. E aqui vai fazer uma central de máquina. Onde vai ter uma central que vai duplicar o minério e assar o minério. E depois ele volta pra esses baús aqui. Que vai ser onde a gente vai usar as coisas. Ou eu tô pensando em a gente já deixar aqui na central. Os itens vêm pra esse baú central aqui já. Então a gente sempre deixa os itens. Acho que pode ser, velho. E? Então, já que a gente já fez isso e parou com a lava... Como é, amigo? Como é, amigo? A gente tem que ir lá no neve. Vamos verificar o que aconteceu. Por que a lava parou de puxar. Foi o Zubipino que matou agora há pouco. Ele fez um pacto e destruíram, né? Sim. Bom, a gente vai melhorar já a posição desse portal. Pegou, né? Peguei, peguei. Minha espada. Desce lá que eu... Eu não sei por que você tá usando a espada. Porque você tá ligado que o... O atômico, ele tá mais dando que Sharp 5, né? Porque eu gosto da espada. Tudo bem. O que que acontece aqui? O que que tá acontecendo? É, tá tudo normal aqui, não tá, não? Então... Eu não consigo nem abrir essa porra aqui. Lava generator, peraí. Ó, como é que tá aqui, ó. Tá sem nada aqui, ó. A pump parou. Por que que a pump parou? Não tá nem perto de você que é o mar do Nether. Será que... Talvez... A central já esteja cheia, Uper. Tenho que ter que voltar pra identificar esse problema. Vamos lá. Uper, você tem uma moral? Quebra esse portal do Nether que tá aqui em cima e constrói ele aí embaixo. Sim. Ah, véi. Tinha um... Ah, que isso. Ia ficar mó top na casinha de magia, véi. Tinha uma cruz aqui. Não sei se tu chegou a ver. Mano, a gente acha que isso aí bem fácil pelo mapa, né? A gente pede. Cadê tu, véi? Eu voltei pro mundo normal. Ah, tá. Ah, tá gerando. Agora tá gerando energia. Você tá indo o Nether ainda? Tô. Constrói o que eu te falei lá. Acho que deve ser só o bug de renderização. Eu esqueci o que era pra construir, meu amigo. Quebra o portal, caralho. Ah, é verdade. Quebra o portal aí e constrói do lado da... Da bomba. Vou fazer isso. Deixa eu trocar isso aqui por vidro. Fica mais bonito, né? Mano, nada tá dropando aqui no Nether, véi. Tem que fazer cinco touch logo, véi. Nada tá dropando, amigão. Não, véi. Não sei se é lag. Que porra é essa, né? Mano, tá dropando os bagulho. Não tô lagado, não. Solta um... Ai, ai! Sai, Guest. Seu filho da puta. Beleza. Bom, já que esse vai ser o projeto, e a lava tá rodando aqui, tá... Tem bastante coisa já, né? Nosso negócio de energia deve tá quase cheio. Na real, nosso negócio de energia está cheio totalmente. Só não tem um isqueiro pra cender o bagulho aqui, véi. E? Eita. Fica meio difícil, né, meu colega? Como é, amigo? Eu tô chegado. Como é, amigo? Beleza. Ó, agora vamos começar aqui a produção. Vamos primeiro fazer o ligamento. Aqui eu vou fazer um teto depois. E minha ideia é que esses tubos saiam do teto. Caralho, véi. Acho que eu acabei de ser salvo pelo gongo, véi. Que que deu? O Guest tacou uma bola de fogo que eu acho que quebrou o portal lá do Nether, véi. Não, não. O portal não quebra. Eu voltei bem na hora. Ai, caí. Minha, eu quero minha espada. Tá aqui. Obrigado. Então eu vou fazer meio que os dutos vindo do teto. Aqui. Aqui. Alexa, para esse lembrete. Eu nem sei pra que que é esse lembrete, véi. Já mandei parar, já. Então, eu faço o bagulho vindo do teto. Eu acho que fica legal, mas... Não sei. É, fica bem industrial mesmo essa porra aqui. Vai ficar assim mesmo. Como que ele não quebra o portal? Que quebrou o portal? Quebrou? Apagou o portal. Aham. Sabia não. Pra mim, eu acho que não quebrava. Beleza. Mas o portal tá bugado, véi. Ele tá quebrado. Mas tá funcionando. Ele tá... Mas tá funcionando. Aham. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vai começar a craftar os baús. Baús, baús, baús. Uper, tem madeira aí, amigo? Tem. Traga pra mim, por favor. Amigo, estou no momento preso no Nether. Sem como voltar pra casa. Deixa que eu pego madeira, então. Isso aqui de madeira não vai dar ainda. Isso aqui talvez dê, mas... Põe um pouquinho só. Beleza. Bora lá. E aí eu mostrei o filho da puta. Agora eu vou fazer os baús de diamante. A gente tem bastante diamante? 23. Não, não tem. Mas vamos lá. Chest. Baú. Então tá escrito como baú. Baú de diamante. Gasta dois diamantes só. Então dá pra fazer. Tá, dá pra fazer. Em vez de a gente gastar ouro, eu vou gastar um diamante a mais pra cada baú. Mas a gente vai fazer do de ferro já. Tá, precisa fazer o baú de bronze antes. Bora lá. Meu caralho, eu vim parar num lugar nada a ver, mano. Meu Deus. Você sabe que não era pra você vir parar aqui em cima, né? Qual que é a tua coordenada? É... 24, 72, 2.165. Caralho, eu tô muito longe, velho. Cara, eu não sei... Eu não caí na camada 20, velho. Ah, sim. Não, é porque lá era muito baixo, pô. Beleza. Deixa eu ir fazendo umas escadas pra subir aqui. Não é assim que faz o baú de ferro? Não, é pra precisar de vidro. Eu pego o diamante. Pego o diamante. Opa. Como é, amigo? Como é, amigo? Diamante. Diamante? Eu tô liso, é? Eu tenho condições de comprar isso aqui tudo. Você não tem condição de nada. Eu tenho condições de comprar tudo, comprar tudo. Sou rico, meu amigo. Cadê o baú de diamante? Não dá pra fazer. O jogo tá me enganando? Tá, o jogo tá me enganando. Vai precisar fazer o baú de ouro, não tem como. Deixa eu pegar o ouro. É, o ouro tá um pouco escasso. Mas beleza. Vamos lá, né? Cinco baú de ouro. Foi quase todo o nosso ouro. E cinco baú de diamante. Foi metade dos nossos diamantes. Vou aproveitar que eu tô com bastante vidro aqui. Bastante um caralho, mas... Tudo bem. Mano, você nem onde eu tô, velho. Puta que pariu, velho. Vou fazer o baú de cristal. Esse vidro, ele aceita. Não. Não pode ser vidro do teaser. Tá, enfim. Vamos lá. Vamos correr aqui. Vamos pôr nossos chests aqui. Cara, onde a gente já print mesmo, é? F11? Não. F2. F2. Trava o meu jogo. Tirou o print, travou o jogo. Aí, pronto. Beleza. Ok, agora temos vários baú de cristal. E é aqui que vai acontecer a separação de itens. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer essa logística. Tá, eu vou ter que descer isso aqui. Um bloco. Mano, só pra saber, tu tá em que altura aí? Eu tô na... Qual camada? 72. Eu tô na camada 90 e eu não saí debaixo da terra ainda. Ué? Eu tô na camada 95 e eu tô embaixo da terra. Caralho. Pisar? Pisar, mano. Vou pegar isso aqui. Você deve estar dentro de alguma montanha. Camada 107. Ainda tô embaixo. Bora lá. Tô morrendo de fome, velho. É, Operálios, a vida não vai ser fácil pra você, cara. É, meu amigo, a vida nunca é fácil pra quem é trabalhador. E aí, vaca, caralho. Eu quero um buraco comigo. Opa, me dá uma carlinha. Foi Deus, velho, reclamando. Separador de itens. O que acontece desse separador de itens aqui? Ele, tudo que for... Tudo que tiver no abarramento preto aqui, na cor preta, ele vai vir pra esses baús. Ou seja, tudo. Porque eu quero que ele passe tudo pra esses baús. Porém, o que tiver na barra vermelha vai vir pra esse baú. Que é os minérios. Que agora eu vou ter que filtrar pelos minérios ali. O que que vai passar? E o que ele vai passar? Vamos lá. Primeiramente, amigo. Como é, amigo? Bom, só pra te dizer que fudeu. Eu tô muito longe de casa, né? Eu tô longe de casa, assim, o portal, velho. X, 157 mil. Como? X, 150... O que foi? Rapaz! Tu não... Z, 2070. Não, 2070, beleza. Mas o X, eu tô no 23. Ele tá muito longe, né? Cara, velho. Não, mais de 1.500 blocos, Cooper. Sim. Não, não foda-se. O portal, lá mesmo, mano. Puta, que pariu, velho. Caralho, é muito longe, velho. Muito longe, velho. Esse minério de cobre... Cada minério de cobre tem sua... Pecurialidade. O que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Ai, ele droppou minha espada de volta. Meu Deus do céu. Cara, eu dropei sem querer minha espada de diamante pro... Pro esqueleto, viado. Ele pegou. Nossa. Nossa, deixa eu clipar isso aqui que vai ter que ir pro vídeo, velho. Quem disse que eu consigo clipar, velho? Caralho, calma aí que fiz bosta aqui. Caralho, velho. Eu senti seu desespero genuíno, viu? Caralho, velho. Ai, minha espadinha, velho. Quase que você perde essa... Não, o bom dela é que ela já tem... Ela tem fire-spatch. Então, eu mato o bicho e a carne já vem cozida, já. Esse é. Por isso que eu gosto dela. Essa porra, velho. Deixa eu entrar nesse portato pra ver onde que vai. Vai tirar um novo portal no Nether, provavelmente. Aí, porra, pronto? O que que aconteceu? Aí. Vim aqui no portal que eu fiz aqui embaixo. Na perda-bomba. Sério? Aham. Ah, moleque. Que boa. Eu só não... Eu só não recomendo você voltar nele. Você vai parar lá na casa do caralho. Vai. Já sei. Eu vou quebrar esse portal aqui. Oh, isso aqui é a farm de obsidian infinita, né? É. Isso aí é farm de obsidian. Beleza. Deixa eu iluminar mais um pouco aqui a área. Aqui, né? Beleza. Agora eu tô esperando aqueles vidros ficarem prontos pra mim fazer mais bagulho. Caralho, mano. Tá vindo zumbi da hora, meu filho. Tá spawnando mob pra porra. Nossa, é que eu tô fodido, meu amigo. Caralho. Vamos ver. Vamos guardar uns recursos aqui. E eu vou pegar esses itens e eu já vou começar a colocar aqui no filtro. Deixa eu só criar uma pontezinha pra mim. Subir aqui pro filtro. Caraca, velho. Quanto zumbi, mano. Enviou o mundo. Meu Deus, que voz foi essa? Vamos ver a voz do demônio, hein? Sussurrando no teu ouvido. Maluco, tua voz tá travadona. Minha voz salagada? Tá. Oxi. Beleza. Isso aqui tudo, mas... Ah, mas meu ping tá 13 aqui. Sou eu não, velho. Aí, a gente vai ter que fazer um filtro do filtro porque são muitos minérios. Então... Deixa eu ver como é que vai ser feito esse filtro do filtro. Deixa eu pensar. Pense. Puta que pariu, velho. Eu tenho que ficar sendo dessa porra toda hora dessa caverna aqui, velho. Deixa eu pensar... Eu já saio de um minério. Vou colocar só os minérios de rapaz mesmo. Deixa eu ver o que dá mais em grande quantidade. Porque eu não gosto muito dessa parada de ter vários minérios. Deixa eu ver disso. Mas fazer o quê? O que vem em grande quantidade. Vou pegar esse cobre. Na real, acho que é melhor eu furtar. Eu vou entrar por itens inúteis. Tem mais itens inúteis do que úteis. Certo? Então, vamos lá. Madeira, gravel, terra. Isso, isso. Isso aqui eu já peguei. Aqui, andezito. Esse aqui, que acha. Rubble stone, claro. Por enquanto tá bom isso aqui. Vamos lá. Então eu vou fazer um filtro reverso aqui. Em vez de só passar os minérios que eu quero, rapaziada, eu vou passar só os itens que eu não quero. Então, tira tudo isso aqui daqui. Apaga, apaga, apaga. Preto! No preto vai passar. Isso. 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 Madeira, casa, encontro. Nunca se sabe, né? Isso aqui. Falta algo? Acredito que não. Puta que pariu. Eu tô em estado precário, velho. Tô com fome. Tô quase morrendo. Tô longe de casa. Eu não consigo correr. Não tem bicho aqui pra matar por perto. Cara, por que você não levou carne? Tem mais de um pack de carne ali, mano. Pra assar. Sei lá, velho. Isso é bom. Eu sei. O que menos falta aqui é carne. Achei a casa. Graças a Deus. Beleza. Agora, eu preciso de vidro. Tem vidro. Amigo, cadê os vidro, amigo? Como é? Você começa a cozinhar vidro? Quer ver que é assim que faz? Puta, é ouro pra carne. Tá, nosso ouro foi muito real. Tudo bem. Acontece. É. Mas precisamos de mais ouro. É. Nós melhores famílias. Já que precisamos de mais ouro, vamos ter que ligar a famosa. Vai dar uma comidinha. Uma comidinha. Uma comidinha. Eu acho que eu coloquei um pack de carne, velho. Cara, lá na mineradora tem mais de um pack. Você não lembra que isso aqui é antivegano? Na verdade. Bom, agora lá vai eu. Tenho que entrar nesse portal de novo. No final você será recompensado. Não sei por quem. Por Deus. Tá, agora eu tô em 185, 206. Não. É 2065. Oi? Mas pra que que você tá fazendo isso? Tô tentando arrumar o portal, né? Eu não sei se vai... Dá pra arrumar, não. Tu acha que não dá? Eu acho que ele sempre vai spawnar em algum lugar aleatório. E agora? Pra voltar. Nós vai ter que voltar no portal de cima. Que portal de cima, Nara? Só pra saber. Você tirou já? Ah, sem armas obsidian. Bom, tô com 24... 25 obsidian aqui, velho. Beleza. Uper, agora iremos testar se a minha teoria ocorre certo. Ou se eu sou apenas um ingênuo. Vamos ver se a separação de itens deu certo, rapaziada. A mineradora tá a 1 milhão por hora ali. Beleza. Vamos ligar esse motor. Tá saindo as coisas. Será que se eu construir uma... Um portal onde era o nosso antigo portal, ele... Vai pro mesmo, eu acho. Será que vai fazer o nosso cuidado? Tomara, velho. Não criando um portal no mesmo da... No meio da casa? É assim, garotado. Tipo, cria-cria no mesmo lugar, só que embaixo, tá ligado? Aham. Será que isso funciona? Vai nascer lá embaixo, é um... Ó, as pedras estão sendo vindo pra cá, estão sendo separadas. Beleza. Tá, a separação de itens tá muito boa. O que não for pedro, o que foi minério vai vir pra cá. Só que aqui, como não tem baú, eu tenho que tirar esse tubo aqui, né? Se o item vir aqui, eu vou começar a jorrar item do nada. Beleza, primeira parte feita da nossa separação. Agora a gente não precisa ficar vindo aqui. Ah, agora temos um problema. Este baú aqui tá cheio de coisa. E precisamos retirar coisa tanto desse quanto desse diamante. Só que, né? Né, Uper? Né. Ficar retirando... Mão a mão não dá certo. Depende. Vai demorar muito. Depende do seu ponto de vista demorar. Vamos tampar aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais tubo de madeira e mais motor. E vamos retirar essas paradas daqui, mano. Temos motor de madeira. Temos dois certinho. Parabéns. Boas alavancas. Parabéns, Neura. Parabéns, Neura. Olá. Beleza, vou pôr um motor aqui. Aqui. Ligo um tubo de ouro. Como é, amigo? Como é, amigo? E eu tô liso, é? Olha o que eu achei. Consegui pegar, na verdade. Não é o que eu achei. Colocar aqui na frente de casa, ó. Vem cá. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Tudo bem. Deu o B, ó, aqui. Espera. Para de subir! O que é que deu ruim aqui? Caralho, como é que eu vou esvaziar isso aqui, cara? Espera aí. Esse baldeu tá meio vazio. Tá, mas tá enchendo constantemente, né? Punhado de cinzas. Olha os itens pulando. Eita, porra. Virou festa aqui. Dá os itens, tá pulando. Como é que eu vou fazer isso, velho? Devolveu o que era antes. Ele sobe os itens mesmo. A gente sobe. Ah, mas é só colocar um item específico. Só sobe pro... Tu viu que o Whindersson ganhou uma luta lá do maluco, velho? O que é polonês, né? Caralho, fala dele. Nunca duvidei. Do meu win-win. O bagulho começou a voar, caralho. Para! Caralho, como é que eu vou fazer pra tirar tudo isso aqui daqui, velho? Tá. Vou ter que fazer meio que a transposição de baú aqui, então. Vamos retirar as coisas primeiro desse. E as coisas vão vir... Para este baú aqui. Tá. Caralho. Tubo de obsidian. Suga itens. Era o que eu queria. Toma. Será que ele suga itens do baú? Eu nunca testei esse tubo de obsidian. Não sei. Eu nunca vi essa porra na minha vida. Tem obsidian sobrando? Tenho. Para. Tenho 30 obsidian na minha mão, velho. Você tá aqui na casa? Não, eu tô no Nether. Tô vendo se tem duas obsidian sobrando aqui, velho. Eu não preciso. Eu quero testar esse tubo de obsidian. Porque se ele suga itens, na teoria, se eu colocar ele no baú, ele vai sugar o baú inteiro, né? Pega o portal, pô. Ah, é pegar do portal. Tem duas aqui. Depois você deixa o portal bonitinho. Não, não, não. Ah, tá. Tô mais calma do... Não, não dá tipo o portal, pelo meu deus. Que isso? Não, não... Não fudiu o portal, não. Relaxa. Nossa, Deus. Eu só tirei das pontas, tá ligado? Aham. Mano, eu preciso da tua ajuda aqui no Nether, velho. Calma aí, amigo. Olha lá. Eu não lembro aonde tava o portal, velho. Eu acho que tava nessa parte aqui. Não preciso mais, não. Vou no achismo aqui. Tubo de obsidian. Não entendi pra que que serve o tubo de obsidian. Mas tá bom, vai ter que utilizar o tubo de madeira mesmo. É que é comum se eu cair dessa altura, né? Provavelmente sim. Cara, eu vou colocar... Um desse pra puxar item duas vezes mais rápido, rapaziada. Eu acredito que isso dê certo. Cadê minha alavanca? Cadê a alavanca, amigo? Como é, amigo? Acredito que ele vai chupar item duas vezes mais rápido. Andrei. Isso. Ele tá chupando item duas vezes mais rápido. Cara, esse morcebo, velho. Morcebo, filho da puta. Calma, cara. Estar muito estressado. Desculpa. Tem um morcebo explodindo aqui no Nether, velho. Não é legal. Isso aí, amigo. Beleza, os itens estão sendo separados ali. Tá, próximo passo é a gente mudar aquelas máquinas pra cá. Porque os itens vão passar aqui por baixo, vão chegar aqui. E aqui vai ter meio que uma central de máquina onde a gente vai poder fazer as coisas que a gente quer. Vou colocar vidro aqui. E depois disso, eu não quero ter que ficar vindo nas máquinas. Então, eu vou... Ué, eu tô traumatizando pra isso. Eu vou... Eu vou deixar essas máquinas aqui e vou criar outras pra lá. Mas vai sair cara essa brincadeira. Nem sei se eu vou ter recurso pra isso. O ouro tá em falta. Mas vamos tentar, né? Bom, vamos ver onde que eu vou dar agora nesse portal aqui. Iiiiiiii... 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 Caralho, eu sou muito bom, viado. O que que aconteceu? Eu sou muito bom. Simplesmente... Eu sou o melhor do mundo. Melhor do mundo. Vá, entra aqui, vamos ver. Tá fazendo certinho. Aê, caralho. É isso mesmo, porra. Monstro sagrado. Agora dá pra quebrar essa bolsa. Esse portal que vai pro nada. Se quiser entrar nele, tu vai sumir. Deixa ele aqui ou quebra ele? Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Tá, fechou. Nossa, monstro sagrado. Caralho, deu muito bom, véi. Tua caul foi muito boa de construir embaixo do bagulho. Foi literalmente embaixo dentro do mesmo portal? Aham, olha isso. Olha aí, olha pra cima, tu veio. Eu fiz uma... Ah, não conseguiu. Nossa, deu pra ver o portal, véi. Muito bom. Foi bom mesmo, véi. Tudo bem que depois vai ter que tirar esse portal feio aqui do meio, mas por hora, véi. GG. Ah, é só consertar depois, véi. É. Por hora, GG. Qual é a coisa? Dá pra fazer uma... Sei lá, véi, que dá pra fazer aqui, na verdade. Aos poucos, a gente tá ficando sem energia. E... Bom, pra fazer toda essa produção, o Uber que eu tô querendo fazer, a gente vai precisar de mais energia, que é um dos problemas daqui. Mas, eu tô fazendo essa automatização toda pra gente... fazer mais geradora lava. Porque, você viu que a gente tem muita lava, mas não tem... Da onde tirar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. É... Uber, eu preciso que você faça mais um geothermal generator pra mim. É difícil, tá? É complicado, mas eu preciso que você faça. Como é, amigo? Ou você pode comprar, viu, amigo? Se não tiver, não. Eu tô liso, é? Bom, bora lá. Eu, agora eu vou fazer máquinas do mecanismo. Eu vou precisar de duas máquinas só. Câmera de enriquecimento e... Câmera de enriquecimento e fundição energizada. Vamos lá. Fazer uma câmera de enriquecimento primeiro. Um circuito... Dois, né? Circuito. Vamos precisar de aço. Steel. Steel é foda de fazer. Tenho nove. É o suficiente. Vamos lá. É, palhaço. Do que você tá rindo? Você quer zoar de ser me cabelo cinco. Ah, é não. Vou precisar de dez. Vai faltar um. Passa o circuito. É! Ah, barra de ósmeo. Tá. Então vai dar prazer. A gente tem ósmeo? Tempo. Tempo. Também? Se não tivesse ósmeo, né? Passou um dia inteiro minerando essa merda. Não, se não tivesse ósmeo, esquece. Ah, ô, Bevando. Tudo bom, meu querido? Vamos lá. A gente vai colocar aqui, dois circuitos. Ah, tem que fazer circuito, não tem. Que o Neuro tem, cara. O Neuro é precavido de tudo nessa porra, Alperda. O Neuro é precário? É, o Neuro é precoce. Eu sei. Câmera de enriquecimento. Aqui. Beleza, fizemos a câmera de enriquecimento. Agora precisamos da fundição energética. Aqui, tá. Aqui, a fundição energizada. É vidro. É vidro no lugar. Beleza. Temos nossas máquinas... É... Pobres, né? Tudo bom e tudo? Tô de boa, mano. Tamo gravando vídeo, tamo... Agora a gente vai fazer a máquina básica. Que a gente vai dar meio que uma melhorada nela. Pra ela ser mais rápida, né, Alper? Você tava reclamando de velocidade? Tava. E eu tô liso, é? E eu tô liso, é? Eu não tô liso. Como é, amigo? Eu tenho dinheiro pra comprar esse estabelecimento. Aqui, básico de enriquecimento. Fazer isso, 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 isso. É... Não lembro, eu esqueci. Ferro e circuito, tá. Aqui. É ferro aqui dos lados. E redstone na ponta. Já melhoramos a máquina, olha aí. Mas a gente, Alper, não quer velocidade nessa porra? Sim. A gente quer velocidade nessa porra. Então a gente vai fazer uma avançada. A gente nem recurso pra isso tem. Mas eu tô liso? Não, meu amigo. Ninguém tá liso aqui. Ninguém tá liso aqui. Então, mano, vamos começar a fazer essa bagaça. Precisa de aço e redstone. Então eu vou começar a fazer aço aqui, porque eu não tô liso mesmo. Ferro. Ferro a gente tem bastante por enquanto. Mas esses ferros já já vai sumir, velho. Vamos lá. Ferro, você sabe o que precisa pra fazer aço? Provavelmente aço. Tô errado? Tá, cara. Deixa eu ver se já pegou nível... Deixa eu ver se pegou nível... Ô, tem alguma coisa pra cantar aí, velho. Aê, mano. Continua nas lives que você é, amigo. Só comparecer, tá? Bom, como o Rupert é o inimigo da ciência... Por quê? Porque, amigo, pra você fazer aço, você não precisa de aço. Você precisa de ferro. Foi o que eu falei? Sim. Foi o que eu disse. Tudo bem. Foi o que eu disse. E beleza. Aê, a gente vai precisar fazer o circuito vermelho. E o circuito vermelho... Como é que faz o circuito vermelho, Rupert? Tinge o circuito verde? Alguma coisa vermelho. Muito bom. Obrigado. Então vamos precisar. Quatro. Mais quatro. Hã? Mais cinco. Quatro mais quatro dá quanto? Quatro mais quatro? Oito. Mais quatro. Mais quatro, doze. Mais quatro. Mais quatro, dezesseis. Ave Maria. Filho da puta, né, mano? É bom de conta mesmo. Graças a Deus. Beleza. Então a gente vai precisar de oito desses vermelhos. Então dá um corte aí. A gente volta quando tiver. Amigo. Que cruz é aquela ali em cima? Gostou, meu? Perdi tudo. Perdi tudo. Gostou? Eu tô ainda fazendo... Eu tô ainda me preparando pra terminar ela. Não tá terminada. Porque ela tá esquisita. Tá, tá esquisita. Eu tô agora... Eu vim no Nether buscar mais osso. Ai, caralho. Eu falei que tava deixando diabólico o bagulho, pô. Não tancava, não tancava. Caralho, mas tem dezoito bloco de carvão aqui, velho. Então, peraí. Caralho. Dezoito. E eu toliz, é? E eu toliz, é? Como é, amigo? Eita, porra. Fudeu, fudeu, fudeu. Ó, a tua mãe tá me ligando, meu amor. Ô, apelou pra mãe. Desculpa. Desculpa, Ooper. Ooper? Ixi, marido. Não, velho. Teve que eu dei minha sogra aqui. Ah, tá. Mano. A Query tá cuspindo item, pô. Sério mesmo? Mano, ela minerou um pack e 26 de bloco de carvão, velho. Baralhos. Não. Barbaridade isso aqui, viu? Barbaridade. Mano, um pack e 40 de bloco de carvão, cara. Não, é muita coisa, velho. Mano. Bloco de carvão é muita coisa. Mano, cada um desse... Beleza. Então, já que a gente tem tanto carvão, eu vou botar esse negócio aqui pra gerar energia à base de carvão mesmo. Com certeza tem um método mais eficiente pra usar esse carvão, mas como agora a preocupação é gerar energia, então queima 44 bloco de carvão aí. Já dá uma ajuda na energia, né, amigo? Cara, usa a lava pra botar energia. Mas a lava, ela tá gerando energia já, só que é o preço do gel termal que eu te pedi. Ah, eu vou fazer. Enfim, é... Dá o corte, eu vou atrás de Red Story. Acho que eu consegui resolver o problema temporário da Quarry aqui. Ele tá puxando três itens por segundo. Caralho, eu sou muito bom. Com certeza, isso aí não é mistério. Tem dúvida. Será que tem como eu modificar o osso? O osso? Aham. Não, não dá. Aham. Uper, na casa não tem redstone, mano. Putz, sério, velho? Ah, tem cinco. Deixa eu ver lá em cima, não vem nos baldes de cima. É, leque, azedou, hein. Ah, tem mais três aqui. É, dá pra se virar com isso aqui. Como é que faz cutelo de osso, velho? Tem que fazer no Tinkers. Já, já a gente vai fazer esse Tinkers. Tá. Agora, eu preciso colocar dezesseis redstone aqui. Cadê os aços que eu peguei? Coloca aqui. Aí, eu preciso... Aí, ele vai fazer essa linha inquecida, né? Linha inquecida. Muito bom, meu perco. Isso aí. Tamo progredindo aqui. Eu tô tentando identificar como é que faz uma cruz. Só isso. Ah, na verdade, acho que agora ficou certo. Aí, aqui embaixo, eu vou precisar fazer meio que isso aqui. Ih, está caindo. Hum, maravilhoso. Já está passando. Olha os itens cuspindo aqui no barulho, velho. Já está cuspindo, hein? Tem ainda? Tá. Que pariu, velho. Tá, porra! Mano, isso aqui tem duas bombas sugando item, velho. Imagina se eu não tivesse. Malandro. Bom que essa pedra toda vira areia, né? É que a areia é bom pra nós, velho. É, vai ser útil pra caralho. Não sei, não sei se vai tancar, viu? Deixa eu ver, quer um real presente. Deixa eu fazer o bagulho que tu queria, velho. É, faz o... Vou ter que colocar mais uma bomba puxando item, velho. Pera aí. O bagulho está puxando 368 itens por segundo agora. Parece Xandão, dando 5 socos por segundo. 5 socos por segundo. Mano, agora vai puxar... Minha casa, minha planta, diabo. Tem 3 itens por segundo sendo puxado, velho. Não é possível, mano. Ih, eu sou burro, é? E eu tô... Tô liso, é? Ué. Mano, se a gente conseguir se esvaz... A nossa objetiva... Pera aí, eu vou ligar a mineradora, pera aí. Deixa esvaziar o baú. O objetivo é esvaziar esse baú. Na hora que esvaziar esse baú... Beleza. Aí eu vou ligar direto o tubo de ouro ali. Ele vai começar a cuspir e tem pra caralho, mano. Só que ele vai direto, pelo menos. Ele não vai ficar com essas frescuras. Beleza. Bora voltar... Pra nossa oficina mecânica. Já terminou nossas 16 ligas enriquecidas que eu precisava. O famoso peraulhos, né? Sim. Tem cá me dizer o que você tá achando da minha construção. Um momento, amigo. Preciso fazer placa de circuito. Mais firmoso. Porra, preciso... Nossa, se fodeu. Toda vez que a gente for entrar dentro da... Da coisinha, ela está fudida aqui, velho. Porque eu constru... Eu construí a cabana. A entrada é bem naquele... Caldeirão que eu fiz, velho. Pra magia. Agora já vai fazer nossa primeira máquina... Pada. Advência de... Precisa de ósme dos lados. Beleza. Temos uma... É... Uma máquina... Nossa primeira máquina avançada. Eu sei que você não tá liso, né? Eu tô liso, é por acaso? Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma distribuição de energia meio... Diferente aqui, peraí. Esse cabo aqui. Eu não sei onde é que ele tá ligando, mas ele vai passar por trás. É... Aqui vai vir um cabo... Daqui. Beleza. Aqui você já voltou o corte, tá? Voltamos. Uhum. Esqueci de falar pra eu voltar, mas já era pra voltar. Tudo bem, meu amigo. Aparentemente tem que ser evidente nesse canal também. Sem problemas. Aí... A topulação de item. Vou pegar agora aqui. Uppers, você consegue fazer dois motores de madeira pra mim? Rápido. Hum... Consigo. Não lhe giro. Motor de redstone é o nome. O que eu preciso tanto? Acho que no máximo... O mais caro é pistão, que é barato de fazer. Como é que é o nome? Motor de redstone? Motor de redstone. Tá puxando bastante item. Acho que esse baú... Esse baú em 20 minutos, acho que ele esvazia. Esse baú já tá aqui só, a porra. Como é que faz essas engrenagens mesmo, véi? Só apertar R no item, vou clicar nele. Ah, meu amigo, só te perguntando o bagulho. A gente tem bambu? Precisa? Precisa pra fazer engrenagem. Não, pô. Engrenagem é só você fazer com a testics. É o preço de bambu, pode ser com o stick. Pode ser com o stick? Pode. Foda, é. Aqui não é só minério, né? A gente tá indo pra cá também. Ah, flint, flecha, essas coisas ainda, né? Madeira bruta. Tá, aí eu vou fazer meio que uma separação nesse baú central que supostamente vai ter aqui. Você não precisava de dois motogênitos ainda, né? Era dois. Dois. Na real, mais. Quatro, pelo menos. Agora. Quer mais nada também, né? Tá aqui um já. Quero não. Pega aqui, moleque. Valeu. Ai, tá passando energia por aqui, mano. Tem que desviar a rota dessa energia, né? Beleza. Aqui, eu vou colocar um motor aqui. Um motor aqui. Redstone, eu preciso de um... Preciso de um minério de redstone tem aí, velho. E aí, Neura, quanto tempo é aí? Beleza, mano? Como é que você tá? Mano, eu tenho. Aqui, ó. Tô. Três dá? Ah, tu quer quatro? Quatro. Toma mais um. É. Não, não. Tu vai querer quatro desse motor? Mais três, no caso, né? Então tá. Então tá chegando. Cara, eu preciso de ferro, velho. Ferro tem pra caralho, mano. Ai, que bacana, velho. Mano, eu lembro do Nick, velho. Mas minha memória, velho, é falha. É igual a Duper. Eu tenho desculpa. Você não. Já deve ter puxado algum item, né? Tá, bem que não puxou nenhum item. Tá, agora eu vou precisar ir lá pegar os tubos pra se separar. Sou FZR. Ah! Caralho, real, mano. Monstro FZR. Ele era builder do meu server, sabia? Que cara bom. É bom. Sinto pena dele. O bichinho tentou três vezes passar, mano. Gente boa pra caralho. Sinto pena dele. Eu não. Trabalhando com você. Coitado. Acha que eu escravizei ele igual eu escravizei você? Certeza. Errado. Amigão, por que você não toma no centro do seu co, hein? Que isso, cara? Senão eu não te entrego essas merdas que você quer, hein? Maluco? Entendendo? Aham. Que isso? Isso aí. Isso aí. Isso aí mesmo? Isso aí. Motor de redstone. Faz essa bostinha pra você. Muito obrigado. Cara, o que aconteceu com o meu... Tá preto, garalho? Tá azul. E aqui no vermelho. Vê se dá pra ouvir o barulho de fundo. Da furadeira. Tem pouquinho. Tá. Beleza. E esses todos vão ligar em um baú só. Tá perfeito. O que que eu fiz aqui? Não, pô. Deve ter melhorado pra caralho nas builds. O que que aconteceu aqui? Ó. Presta atenção aí, ô... Ô maluco. Presta atenção aí. Ô maluco. Oi. Presta atenção, hein? Diga. Esses dois baú recebe o item e joga pro do meio. Jogar pro do meio? Caralho, ele não vai jogar pro do meio. Ele vai jogar direto pro fornalha. Como é, amigo? Como é, amigo? Eu tô liso, né? Por acaso, alguma vez na vida a gente já esteve liso? Nunca. Sempre fomos ricos, filhos de papai. Obviamente. Na verdade, eu conquistei com um suor meu dinheiro, tá? Mentira. Conquistou com o suor do dinheiro do papai. E se for também, qual o problema? Nenhum. Porra. Deixa eu mutar aqui, velho. Não, presa não, cara. Tá abaixo. Ah, é cegado, então. Tá não, tá abaixo não, tá abaixo não. Não tá abaixo não, né? Não. Beleza. Separou os itens. Aí, o que que ele vai fazer? Ó. Ele vai filtrar. O que que é os minérios que eu quero e o que que é os outros utilidades. E vai ficar que é o filtro do filtro. Aí, ele vai pegar, ó. Tubinho de ouro, tubinho de ouro. Vai vim correndo aqui, ó. E vai parar aqui. Amigo, cadê meus motores? Calma que teve problemas técnicos aqui, mas eu já tô finalizando deles. Beleza. É, tá. Eu preciso criar essa máquina padrão. Quatro redstones. E aqui já vai acabar nossas redstones. Se precisar mais, fodeu. Toma. E aqui fazer a máquina avançada. Beleza. Valeu, mano. Uper, cola aqui então. Vem cá, vê como é que vai funcionar essa bagaça. Deixa eu ver. Ó. Caralho. Curtiu, curtiu? Curtiu, curtiu. Você vai ver quando tiver com o teto. Com o teto vai ser mais da hora. Ah. Vem cá. Ó. Se liga. Os itens, eles vão vir pra cá. Certo? Uhum. Eles vão vir pra cá. O que é pedra, terra, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ele fica tudo aqui. O que é os demais itens, eles vão passar pra cá. Só que aqui ainda chega pena, osso, carne, caralho. Certo? Certo. Então aqui, ó, eu realizei um filtro de item aqui embaixo, onde só vai passar minério por esses tubos e eles vão levar aqui até a câmera de enriquecimento, onde eles vão duplicar o minério. Beleza? Beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar um pouco de ouro, aqui eu vou deixar uma saída e uma entrada por baixo. Beleza. Aí aqui nessa máquina, olha quantos itens vai fritar aqui, cara, nessa máquina. Pra você dar uma olhada. Vamos ver isso aí, meu. Uma entrada e embaixo depois vai ser a saída. O cara tá na FK, né, velho? O cara não quer jogar. Desculpa que eu travei. Voltei já. O cara travou, mano. PC de 20k não tanca? Bom, ainda tem um pouquinho de mod só. Com as shaders ali estourando minha cabeça. Mas tudo bem. Vem cá. Ó. Então vamos ver se os itens... Cadê os motores? Tá, tudo bom contigo, pô. Você droppou? Dropei tudo. Droppou. Beleza. Vamos ver se tá funcionando. Vamos lá. As máquinas estão energizadas. Ó, abre a máquina. Olha quantos itens ele vai fazer de uma vez. Curtiu, né? Cinco. Vamos ver se tá funcionando agora. Calma, calma. Ligar a máquina agora. Ó. Liguei. Em tese é pra ele puxar item. Tá, ele tá cuspindo os itens que ele não quer. Os itens que ele não quer... Ele vai vir pro verde, certo? Isso, ele veio pro verde. E os itens que eu não quero, ele vai retornar pro baú. Mas peraí. Vamos desligar aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer pra retornar pro baú. Eu não pensei nesse... O cara não pensou nesse detalhe. Nesse detalhe. Já sei. Eu vou fazer meio que um sistema de evacuation aqui. Mas eu não sei se eu vou ter tubo suficiente pra isso. Ah, aqui. Já vi, já. O que eu vou fazer? Me chame de gênio. Preciso de carvão, velho. Me chame de... Ah, você não precisa de carvão, cara. Preciso. Meu Deus, moleque. Os itens que ele não quiser... Ele vai vir pra este baú aqui. Hooper, por favor. Oi. Você quer a minha presença? Quero. Vou fazer uma crafting table aqui. Ó. A malícia do menino, tá? Uma bunda? Ah, não. Uma luva. Uma bunda. Vou colocar o tubo de ferro aqui. Eu não lembro como é que eu configurar esse tubo de ferro. Mas eu acho que eu preciso de uma... Chave de fenda do Buildcraft. Deixa eu ver aqui, ó. Buildcraft. Eu preciso que você faça uma chave inglesa pra mim. Porra. Porra. Faz uma chave inglesa, que eu não sei se vai ser assim que vai funcionar. Vou fazer. Vou fazer. Ah, meu mafuckin' está... Ah, boi. Vamos ver como é que isso aqui está funcionando. Ah, aqui, exatamente aqui. Aí, beleza. Está funfando. Vamos ver como é que está funcionando isso. Se ele não quiser um item, ele vai ir pro baú inútil. Coisas inúteis. Vamos ver se está funcionando. Mas está passando flecha pro vermelho? É, porque eu coloquei errado, né? Tudo bem. Eu aceito. Eu estou liso, é. Eu errei! Pô, ficou de noite, nós indo dormir, João. Então. É que o foco está tão grande. Na verdade. Os caras são másculos, né? Os caras são real. Oxi. Cadê minha engranagem de pedra que eu acabei de fazer? Véio, velho. Até aqui. Beleza, eu tiro isso aqui. Eu preciso dos milírios. Desce. 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 E um desse. Beleza. É no vermelho que tem que colocar o... Vem, meu amigo, toma. Valeu, viu? Agora sim vai funcionar, mano. Ooper. Cola aqui pra ver. Estou ocupado no momento. Mas irei disponibilizar minha presença pra você. Por gentileza. Diga. Olha aqui. Presta atenção agora como é que vai funcionar. Deixa eu pegar e cobrir agora o chão, né? Porque eu arrombei tudo. Ó. Se liga. Ele tá descendo os itens, tá vendo? Uhum. E tudo que não é... Minério, tá passando aqui por trás, tá vendo? Sim. E ele tá ligando nesse baú aqui. Que é de coisas inúteis. Baú de descarte? Isso. Entendeu? Uhum. Isso aqui é tudo que ele não quer. Agora, o que for minério... Vem cá, pra você ver. Vou voltar... Tá virando tudo direto pra cá, né? É, ele vai pra ir direto. Ó, vou colocar ferro, por exemplo, ali. Coloquei ferro. Ele vai puxar ferro. Agora, ó. A fornalha já já vai começar a funcionar. O ferro descendo, ó. Onde? Cadê ele? Ó, o ferro descendo no tubo. Ah, tá. Tá vendo? Parece cocô, velho. Aí, agora ele tá vindo pra cá, ó. Ele vai vir pra cá, o ferro. Porque eu selecionei o ferro pra vir pra cá. Olha isso, ó. Olha a velocidade que vai. Bom, velho. O bagulho, na hora que ele... Sobe ali, ó. Ele ativa a máquina, velho. Sim. Ele já ativa a máquina. Só que temos um problema ali ainda. Foi pra isso que você fez a chave inglesa. Ele tá passando... Alguns itens estão passando pro outro baú. Aí, então, tipo, tá fazendo um efeito ping-pong. Aham. Então, vou aqui no meio, vou colocar um tubo de ferro. E aqui eu vou liberar a passagem. Vem ver. Eu consigo liberar a passagem. Tá vendo que aqui, ó, nesse tubo de ferro, Os dois lados tá meio que de ferro e etc. E o do meio aqui, ó, que tá vindo pra cá, não tá? Tá meio que transparente? Não sei se você percebeu esse detalhe. O que tá vindo pra cá, ó. Sim, dá pra perceber. O que acontece? Quando o item passar, ele não vai poder ser jogado nem pra esse lado desse baú e nem pro lado desse baú. A única saída do item... Tem uma tranca. Só tem pra ir pra cá. Exato. E aí vai chegar na máquina e vai começar a funcionar na máquina, certo? Certo. Ah, agora... Eu preciso... Colocar mais um motor aqui. Colocar... Um motor aqui. Uma alavanca aqui. E esse cabo aqui, tudo... Ah, tá. Entendi, pera. Tem que pôr a alavanca aqui embaixo. Pera aí. Deixa eu não conseguir descer, cara. Tem que quebrar isso aqui. Entendi. Quebrar isso. Colocar a alavanca aqui. Ativa a alavanca. Bota aqui. Quebro isso. Cadê o tubo de madeira? Tá aqui. Vou colocar um tubo de madeira aqui. Beleza. Muda com a chave inglesa. Essa chave inglesa que você fez é muito boa, cara. É boa mesmo essa chave? É. Ela ajuda pra caralho. E aqui agora os itens vão começar a ser passados pra essa máquina. Aí! E agora? E agora é... Dá graças a Deus, né? Só que aí se liga, ó. Tá cheio... Ó, vem cá, vem cá pra você ver. Ó a bosta. Já vejo, peraí. Ele não tá dando conta. Tá cuspindo o item, tá vendo? Ele não tá dando conta de assar as coisas. Então, Upper, rapidamente, pega um baú. Faz um baú rápido aí. Vamos fazer uma séria mudança aqui. Caralho, não dá pra fazer baú com essa madeira aqui. Deixa eu desativar o sistema. Tem uma bruxa aqui, cara. Tá com veneno. É a senhora sua tia te visitando. Deixa eu desativar o nosso sistema aqui. Peraí, peraí. Parou, parou. Caralho, esse veneno não acaba não, rapaz? Tó. É... Faz balde-ferro, né, cara? Porra. Cagabundo. A gente dá, tem que arregaçar. Beleza, vou fazer uma leve mudança aqui, ó. Vamos lá. Em vez de ter esse motor aqui no meio, e todas essas frescuras aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a máquina aqui do lado mesmo. Deixa eu reposicionar o circuito. Depois a gente deixa isso mais bonito, rapaziada. Por agora, o que importa é funcionar. Certo, Upper? Corretíssimo, meu caro. Tá, pega a máquina aqui e vou deixar ela aqui. Aí agora ele vai agitar pra cá. Sete baú de ferro, pode ser? Hã? Fiz sete baú de ferro. É muito, mas tá bom. Você gastou ferro pra caralho, né, mano? Gastei um pack de ferro. Puta carilha, moleque. Eu acho, a ferro tá dando em água, caralho. Tá, tá sim. Cadê o baú? Eu tô com os pés, caralho. Puta, que parê que meu inventário tá cheio. Peraí. Puta, que fome, velho. Cheirão de rango. Acabou passando uns minérios aqui, né? É, isso aqui não adianta. Eu vou ter que ir adaptando com o tempo. Mas beleza. Deixa eu pegar esses baú de ferro. Eu vou colocar um baú de ferro aqui. Aqui, quebra. Beleza. Aqui um baú de ferro. E aqui ele ejeta. Um baú de ferro. E aí começa a produzir tudo de novo. E agora já dá pra ligar as máquinas. Agora sim, tá funcionando 100%. Puta, caralho. Ô, na moralzinha. Não quer falar nada não. Mas o nosso mundo tá top, viado. Tá top, não tá? Nossa, tá mesmo. Ô, rapidão, rapaziada. Vou botar um gêmeo só pra sair voando aqui. Pra tirar uma print. Porque isso aqui tá muito bonito. Pode tirar, pode tirar. E realmente, shaders então. Beleza. Consegui esvaziar o baú da mineradora. Agora tá na hora de ligá-la de volta. E aí... Esse baú aqui eu vou esvaziar depois. Não tem muita coisa importante nesse baú. Não tem muita coisa importante ainda, se não me engano. Mas beleza. Não tem muita coisa importante naquele baú, mas vai ter que esvaziar alguma hora. Beleza, então... Vou fazer uma breve apresentação de como eu fiz isso. E já aproveitar e gravar nossos stories, né? E aí a gente já pode gravar o próximo EP. Tá por 11 horas, mano. Mas demorou 3 horas pra gravar um EP, carai. Carai, velho. Mano, pensa mais pra frente quando os bagulhos for mais demorados, velho. Uper. Oi. Vem aqui. Ah não, não. Era bug, era bug. Mano, eu preciso que tu coloque... Tem tocha aí? Tenho 5. Eu preciso que tu coloque aqui, ó. Olha cá. Uma aqui. Nessa aqui. Uma aqui. Não dá. Não dá pra colocar em cima? Não. Então coloca aqui, ó. Então coloca aqui em cima dessa madeira aqui, ó. Aí, só pra iluminar aqui, ó. Pro print. E aí o que você achou da minha cabaninha? Muito bom. De magia. Aí você vai e tira um print dado do que eu fiz aqui também e eu vou dividir a imagem em dois. Ah tá, então tira do que eu fiz e do que você fez, isso? Exato. Aí eu vou dividir a imagem em dois, tá ligado? F2, aham. Pra ficar daorão. Vixe, aqui tá errado, peraí. Tá um ping pong da porra aqui, meu Deus do céu. Ih, caralho, tá voando minério, porra. Se mostra aqui, se mostra, amigo, se mostra. Calma aí. Tamo... Tamo finifico das técnicas aqui. Eu tô vendo. E aí você já foi? Desistiu? Ai, caralho. Aquela que soca, fala pra ele. Ah tá. Beleza, eu consegui pausar aqui. Eu acho. É porque realmente as máquinas não tá dando conta, entendeu? Porque não tem energia. Hum? Mas beleza, peraí. Bom, já tirei a print já, então. Você não vai querer ver? Dá nada. Não, precisa ver não. Só você tirar... Não é uma print. Beleza? Não, de boa. Nossa, viado, como aqui tá escuro, velho. Não sei se tá com shaders também, mas aqui tá muito escuro, velho. Tá escuro, tá escuro pra caralho. Bom, ooper. Vamos fazer a apresentaçãozinha, peraí. Caralho, viado. Eu fiz umas config aqui nas shaders. Porra. Ficou muito melhor, velho. Tá ligado aquelas config de entrar nos shaders ali, mexer do lado ali e deixar tudo no máximo? Cê tacou no talo. Tá aqui no talo, ficou bonito o cara, hein? Mas ficou lagado. Estou jogando com 50 FPS. Nossa. Tá bonito. Bora dormir pra mim gravar amanhã, explicando? Bora que a gente tem que gravar o último vídeo, velho. Bora, mais um, né? Que vai ser o de energia agora. Aí você vai ter que me ajudar a craftar as coisas. Pô, viado, será que dá tempo de gravar hoje, mano? Não quero deixar pra gravar amanhã esse vídeo, não? De mais? Acho que dá tempo. Se você usar isso aí, que horas? Meio de meio? Que eu tenho que ralar? É, mano, mais ou menos, que eu vou desarco, na verdade. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Não vai ser tão demorado esse. Eu vou desarco, na verdade, velho, então. Não, tá suave? Dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos lá, só gravar primeiro aqui pra fechar esse vídeo, como que eu fiz. Você corta. E bom, pra resumir hoje, o que nós fez foi o seguinte, ó. Mano, o Uper, cola comigo aqui. Vamos ver se eu usar aqui, né? E aí? O que acontece? O que eu fiz hoje? Rapaziada, hoje a gente fez uma separação de itens. E vou mostrar como é que eu fiz essa separação de itens. Aqui tava cheio de itens. Eu transportei todos os itens pra esse baú. E esse baú aqui agora nem é necessário. A gente pode desligar a máquina. E deixar, é... Quebrar esse baú aqui. E conectar um tubo de ouro aqui. Que os itens já vão começar a sair automaticamente. Certo? É um bagulho guspindo o item em cima de mim, velho. Então, a gente já eliminou dois baús daqui. Dois de diamante, que é muita coisa. Beleza. Aí o que acontece? A gente vem... Todos os itens que a mineradora coleta ali, ó. Tá minerando toda essa área. Ela vai coletar até a bedrock. Eles são transportados pra cá. Passa por todos esses tubos. E aqui tem um filtro. Um filtro... Você falou da aguinha que ela tirou ali? Calma lá, amigo. O filtro, a gente... Pera aí, cara. É que eu tô gravando por shorts, porra. Pera aí. É verdade. Deixa eu dar o corte. E os itens que vêm dali... Vêm passando por todos esses tubos. E aqui ele passa por um filtro. Onde ele vai filtrar pedra, andesito, flint, pedregulho, madeira, terra e tudo mais. E tudo que for esses itens que estão aqui nesse tubo, eles vão descer e separar nesses baús. Certo? Nesses três baús. Aí você olha... Porra, mas aqui tem minério. Mas calma lá. Tudo que é minério vai ser passado pra esses baús aqui. Esses dois baús. Onde tem um separador de itens interno neles ali embaixo. Que quando eu ligo, eu já vou mostrar o que acontece. Mas vem todos os minérios pra cá, certo? Tudo que tá aqui de minério, carne, vem pra cá. E fica aqui. E quando eu ligo o sistema, ele vai puxar, por exemplo, o bloco de ferro. Vou deixar ele aqui pra puxar o bloco de ferro. Vamos lá. Olha ali, se você for dar uma olhada, o ferro tá saindo ali, ó. E aí, a flecha vai vir pra cá, onde vai pro baú da despesa. E o ferro vai vir pra cá. Onde ele vai ser pulverizado e triturado. O ferro, vamos esperar ele entrar aqui na máquina. O ferro entrou e aqui ele tá sendo processado, triturado. E aqui ele joga pra cá, onde ele vai ser assado. E depois jogado pro baú automaticamente. Só que a máquina não tá funcionando corretamente. Por quê? Porque não tem energia o suficiente pra rodar na máquina. E isso a gente vai consertar no próximo episódio. E esse é nosso separador de item automático. Fechou? Esse é o que a gente fez no episódio de hoje. Retiramos a água dali. E o Hooper fez uma incrível casinha. Casa de macumba. Certo? Uma casa de macumba. Casa de macumba. Onde aqui, pra você entrar, você já pega fogo. Que não dá pra entrar mais dentro da máquina. Assim que entra. Isso. Você tem que se queimar. Certo? Só apertar shift. Só apertar shift. Só abaixar a cabeça que você entra. E aqui a gente vai dar continuidade a nossas magias do Towncraft. E aí a gente vai, não no próximo episódio, no outro a gente vai dar entrada pro Towncraft. E vamos fazer Hogwarts aqui. Certo? Rapaziada, é isso que a gente fez por agora. Ó os minérios tudo voando, porque não tem energia. Vamos parar por aqui. Certo? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, mano Hooper da Tchau. Tamo junto, my family. Tamo junto. Tamo junto. Aqui eu vou deixar o item. E falou! Valeu, valeu.